Música Hoje eu estou aqui no Novo 28 pra falar pra vocês que estão em casa da melhor loja Quando eu falo que a loja é completa mesmo, porque a loja é completa A loja Cereja, a loja Nerd, gente, tem tudo pra você E pra sua família, gente, de jogos, as séries, desenhos, gente É completa mesmo, e melhor do que eu pra falar da loja Tá aqui a Cíntia Monteiro, Cíntia Eu não era muito fã, mas depois que eu conheci a loja A gente entra num ambiente, a gente entra numa atmosfera Que é coisa sem igual, a gente entra na loja, a gente quer levar tudo Porque as coisas, as cores, o clima envolve completamente A loja, ela vende coisas do mundo pop, né, da cultura pop em geral Vende coisas, desenhos animados, desenhos japoneses, né, incluindo Séries, filmes, um pouco de música, né, no caso o pop coreano E a gente tem de tudo Tem vestuário, acessórios, decoração, tem a parte de livraria Tem jogos de tabuleiro, né, tem várias coisas Tem infinito de coisas, é um leque E aqui, gente, cada camiseta que você pode seguir representando quem você gosta, não é? Gente, eu quero mostrar pra vocês que estão em casa agora A Cíntia vai mostrar, né, Cíntia? Pega aquela camisa mesmo que é a cara do público A Cíntia vai mostrar pra vocês agora Pessoal, a loja é sensacional Essa aqui, por exemplo, é uma camiseta do Naruto É um desenho japonês bem famoso E pessoal, desde criança, adolescente e adultos também gostam É bem famoso É, hoje é super em alta, né, todo mundo tem aquela camisa da sua série favorita Do seu desenho favorito E tá uma febre completamente na cidade, não somente aqui em campos, mas em todo lugar Essa aqui também, por exemplo, é de um desenho bem famoso chamado Dragon Ball O pessoal gosta bastante O pessoal que é da maromba aí, ó Treinando pra ficar Treinando pra ficar mais forte que o Goku Pessoal, aqui é o infinito Sim, tem essas camisas mais vivas também aqui, né Vermelha, essas que estão aqui em cima É a questão de séries Sim, tem de séries Tem de filme Essa aqui, por exemplo Vou pegar aqui Essa aqui, por exemplo É de uma série chamada Game of Thrones É de uma das casas, né, do seriado Chamada Casa Targaryen O pessoal costuma gostar bastante É uma das séries mais comentadas também, né Sim, é uma série que ficou muito famosa De uns tempos pra cá Tem um público muito grande Gente Dá vontade de levar tudo pra cá Dá vontade de levar tudo pra casa, Cintia Cada camisa sensacional Gente Eu amo essa série, Cintia Eu fiquei apaixonado La Casa de Papel, né, gente Foi uma série que ficou bem famosa também E é uma das que mais vende Tem muita coisa aqui De bóton A xícara Tem tudo Tem Tem copos, canecas, almofadas Tem várias coisas Gente, vem pra cá porque eu Vou levar a loja só pra mim daqui a pouco Essa daqui é uma estampa nova Que a gente trouxe pra cá Ela faz referência ao Rei Leão Que vai ser uma animação Quer dizer, é uma animação antiga, né Que agora vai passar no cinema novamente Só que essa daqui é paródia Ela faz uma brincadeira com os Simpsons Aqui tem o Bart e o Homer na estampa Eu tô aqui doido pra ver também O pessoal que gosta de Simpsons E conhece Rei Leão É, olha só E o filme tá vindo aí, né Então vai, assim Pra você que tá em casa e quer adquirir gente Vai assistir o filme e já compra aqui a camisa Sim, com certeza Ah, Alexandre O filme tá ano que vem ainda Adquira a camisa agora E sem contar que pode presentear alguém também, né Sim, com certeza Pode sim Gente, a loja tem muita coisa boa pra vocês Pessoal, a loja é muito criativa Eu tava até dando risada aqui com a Cintia, né Olha que interessante, gente Esse tapete Dá vontade de colocar na entrada da minha casa Se você pisou no cocô Limpa os seus pés no capache do vizinho Todo mundo é aquele vizinho mala, né Chato pra caramba Gente Olha só, até sobre a questão da evolução humana mesmo, né Muito a cara do pessoal que joga mesmo, né Olha só É, você pode segurar aqui Me ajuda a segurar aqui, Cintia Esse aqui, por exemplo, é o capache do Star Wars, né Mostra a evolução humana do macaco até o Darth Vader E esse daqui, Cintia Que eu muito bem não conheço Olha, tô passando vergonha aqui, ó Do Senhor dos Anéis, ó Muito interessante Pra quem mora em apartamento, então, né Gente, isso aqui é tudo Não para por aqui, né, Cintia Tem também as almofadas, gente Que é uma mais vindo que a outra E também tem uma coisa muito fácil de presentear Sim, com certeza Dá pra botar na sala, no quarto Dá pra dormir abraçado Gente É bom mesmo E o preço super acessível Forma de pagamento aqui, então, gente É sem igual Acho que eles já são almofadas, gente Ah, quer presentear um amigo, uma namorada Quer presentear a mãe, um pai Gente, hoje em dia Todo mundo gosta de receber um mimo E melhor do que receber um mimo É receber o mimo da série que você gosta Do filme que você gosta Do desenho que você gosta E aqui na loja Cereja Nerd Gente, tem de tudo pra você Voltamos aqui, galera Galera, eu tô muito impressionado Porque eu tô apaixonado real A gente já brincou tanto aqui na loja E, ó, eu coloquei mesmo esse manto aqui Fala um pouquinho pra gente desse manto Esses mantos aqui, né, no caso É o da Lufa-Lufa E o que ele tá vestindo É o da Casa Corvinal Os alunos da escola de Hogwarts, né No filme Harry Potter Que também é livro Eles usam, né, os mantos e os cachacóis E os uniformes deles no geral De acordo com a casa que eles são, né Na história Então, essas duas aqui São duas das quatro casas que tem na escola de Hogwarts Pessoal Já dá vontade de levar todas as capas pra casa E sair andando na rua Tirando onda Porque a Cintia contando um pouco pra gente Assim como vocês estão em casa Tem gente que é apaixonada mesmo Vivencia aquilo ali com intensidade O seu sonho é ter essa capa Aqui na loja você pode encontrar Pode até mesmo fazer a sua encomenda, né Não encontrou o tamanho Pode fazer a encomenda? Sim, não é sempre que a gente costuma ter Mas a gente abre encomenda, sim Normalmente Então, pessoal É coisa de... A loja é completa, gente Você, como eu disse Você entra em uma atmosfera, né, Cintia Que você parece que você entra dentro da série Você entra dentro do desenho animado Você parece que você vive aquilo ali mesmo Em tempo real Pessoal, eu tô apaixonado E não saindo do foco Pessoal, olha só Cada coisa linda que tem dentro dessa loja, gente Tem essas almofadinhas aqui, né Também encosto de cabeça, né Vai viajar Pode levar Sempre trazendo uma mensagem pra você, né Isso aqui é... É um imã Então, pro pessoal que gosta, né Sempre de um significado Tem também, ó Vou mostrar pra vocês isso aí em casa Isso aqui é febre Todo mundo gosta É a almofada da cerveja dos Simpsons, né A famosa almofada Duff Gente, todo mundo Foi febre aqui em campus Isso aqui, né Que... Gente, eu brinquei muito dentro da loja com essa arma Eu achei muito interessante Se tivesse aqui Eu ia dar um tiro pra vocês Que eu peguei Fui dar uma de criança mesmo Peguei o unicórnio Coloquei aqui e falei assim Eu vou acertar o unicórnio Aí botei As tirazinhas assim Que é muito interessante Você coloca aqui Segura pra mim, Cintia Você coloca aqui Um... Dá pra botar até seis elásticos É uma pistolinha de elástico Você pega o elástico Põe aqui E puxa Até aqui E põe pra trás E você vai carregando o elástico E aí é só atirar Né, aí... É isso A loja é muito completa, gente A gente viaja um pouco de volta Vindo pra cá A gente encontra vários outros acessórios Né, Cintia? Olha só De colares Sempre fazendo um significado pra você Até colares de amizade Eu achei um muito interessante aqui, ó Que despertou muito a minha atenção Ó A pokebola, né Foi febre Aqui em campus, né E achei em todo lugar A questão de caçar pokémon Sim Sim, pokémon Desde quando eu era criança Sempre foi famoso E até hoje tá na moda Muita gente gosta E eu com quase 30 também Adoro pokémon Se você, alguém da sua família Amigo curte Olha, gente, ó Você pode presentear É um presente muito interessante Até mesmo, ó Viciados em games aí, ó Em jogos, ó Olha que legal Gente, pessoal Curte muito Só vim pra cá Uma coisa que despertou muito a minha atenção aqui, Cintia Que eu achei, assim, abismado Foi também uns chaveirinhos, né Olha que legal Pra colocar na mochila No carro E até mesmo Esses sinalizadores, né De quarto É... Bom, aqui, né A gente tem A nossa área de acessórios, né Como ele mostrou Antes aqui Tinham os colares E aqui tem vários chaveiros Tem de super-herói De unicórnio Tem de desenhos De seriados De filme Tem os avisos Também de porta, né Pra quando você tá ocupado Você bota ali Tem... Tem outras coisinhas Do... Do anime Naruto Tem máscara de K-pop Tem... Tem várias coisinhas aí pra... Pra você colocar na mochila, né Dá pra botar na mochila Decoração Pessoal Vem pra cá Que aqui é diversão É garantida O mundo é só de felicidade Você... Você vem pra cá Você sente a leveza, né E... E a sensação parece Que você é criança É verdade A gente... A gente sempre trabalha Aqui bem animado Aqui todo mundo Tem que gostar Do... Do que vende Tem que entender E é isso A gente vive Brincando aqui na loja É verdade, Cíntia E fala pra gente Um pouquinho da forma De pagamento Bom... Pagamento, né À vista E tem também No cartão E até três vezes sem juros Olha só, gente Campista Adora um cartão Gente Cartão três vezes Olha só, gente Vem aqui Compre o seu Do seu amigo Do sua mãe Do seu pai Todo mundo vai ficar feliz A vida É verdade, gente Vem pra loja Vem pra cá, ó Você vai, ó Amar I'm compilado Do seu pai Do seu pai Do seu pai Gente, fica assim sem saber o que falar, porque é muita coisa mesmo. Você tem que vir pra cá e carregar a loja completa, gente, porque tem tudo pra você que quiser lembrar da sua série preferida, do seu jogo preferido, do seu filme preferido, do seu desenho preferido, gente, até mesmo as canecas personalizadas do seu gosto, gente, pra poder presentear quem você também gosta, quem você ama, é um presente, gente, ó, da hora. É, aqui como vocês estão vendo, né, a gente tem canecas de tudo que é tipo. Tem da série Grey's Anatomy, que muita gente gosta, né, ela vende bem, muita gente gosta mesmo dessa série. Tem das casas do Harry Potter, aqui ó, tá vendo a do manto que o Alexandre tá usando, que é cor vinal, tem da Sonserina, da Grifinória e da que eu tô usando, que é a Lufa-Lufa. Aí, pessoal, já vou sair daqui, ó, completo. Aqui, ó, a sua. Já pode, ó. Gente, tem tudo mesmo que você precisa. E uma coisa que hoje em dia é fundamental, eu acho que com o avanço da tecnologia, né, Cíntia, as pessoas acabam se esquecendo um pouco de ter aquele contato, de conversar, jogar uma conversa fora, de brincar um pouco e aqui a loja oferece isso pra você. A Cíntia vai contar melhor do que eu. Bom, aqui na nossa loja a gente tem, né, a ala aqui de jogos de tabuleiro. Tem jogos pra todas as idades, desde criança pra adolescente, adulto. Tem jogos rápidos, tem jogos estratégicos, tem jogos que são bem simples de jogar. Nós temos também jogos que são mais complexos. Tem de tudo que é tipo. Tem vários jogos que dá pra jogar, a criança junto com o adulto. E é capaz de dar a criança ganhar ainda. Acontece bastante. E é isso, os jogos de tabuleiro, eles, ultimamente, têm ajudado as famílias a estarem mais juntas, mais unidas. Temos clientes que, inclusive, a família passou a desligar o celular, botar dentro da caixinha e todo mundo se juntar pra jogar. Então, ultimamente, as pessoas têm estado mais juntas, né, estão se juntando na casa dos colegas, na casa dos familiares, ou até mesmo aqui na frente da loja pra poder se reunir e jogar. Pessoal, é muito interessante mesmo. Pode vir pra cá, pode adquirir os seus jogos. Além de adquirir, você pode também alugar o seu jogo e jogar aqui na frente aqui. Pode vir ao shopping, tomar um sorvete, reunir sua família e seus amigos virem pra cá e jogar. Gente, é muito bom mesmo. Além de se distrair, você procura o quê? Evoluir na vida, né? Sempre evoluindo e adquirindo conhecimento. Porque, gente, é um mundo sensacional. Eu entrei agora e estou apaixonado. Sim, gente. Quer deixar o último recadinho, pessoal, que tá em casa? Bom, pra quem estiver interessado em conhecer jogos de tabuleiro, nós temos um acervo na lateral aqui da loja, com mais de 300 jogos disponíveis pra você testar. Você pode também jogar aqui na frente ou levar pra casa. E aí é só passar aqui pra conhecer os nossos colaboradores. Eles podem te ajudar a achar um jogo ideal pra família. E é isso. É isso, pessoal. Vem pra cá, porque aqui já é minha segunda casa e pode ser sua também. Gente, shopping, Avenida 28 de Março, localização sem igual. Gente, entrou no shopping, logo aqui, ó. Acho que é no coração do shopping a loja se encontra. Você vai ver o alvoroço, bastante gente. Tem ninguém brigando, não. Tá todo mundo jogando. E, ó, cada jogo sensacional. Corre pra cá, porque, ó, aqui já é minha segunda casa e pode ser sua também. Não é, Cíntia? Isso aí. O novo 28 de Março está vendendo pra você. Mais qualidade, mais inovação aqui, ó. Na loja Cereja, Nerd. Gente, ó. Ó o da Cíntia. Tem tudo que você precisa. Tchau, tchau, tchau.